O que é ética? Depois a gente vai falar um pouco sobre a questão de como nós lidamos, um líder, uma liderança, lidar com outras lideranças religiosas. O pastor falou aqui que um padre convidou ele para dar um estudo específico, ele foi lá e deu o estudo. Depois foram comer alguma refeição e ele falou, poxa, obrigado e tal. Vem aqui, quando é que eu vou na sua igreja? E aí, vai ter oportunidade e ele está perguntando, e aí André, como isso seria, isso fere algum tipo de ética? Já que ele me convidou e eu aceitei e fui, deveria eu receber ele na minha igreja? Como é que vocês entendem isso? Isso tem a ver com ética, a boa vizinhança? Qual é a interpretação dos pastores? Penso que, a partir do momento que ele aceita um convite, ele já entendeu a ética do relacionamento pacificamente. Então, vai, é óbvio, depender de cada caso, é um caso, mas assim, eu não vejo problema nenhum dele estar aceitando também. Agora, quando você se oferece, é estranho, né? Quando a pessoa que falou com ele se ofereceu, é diferente. Uma coisa é você ser convidado, outra coisa é se oferecer para estar presente. Então, ele vai ter que equilibrar esse momento aí, mas ele já abriu uma ética relacional com essa entidade, com essa pessoa, com esse grupo, na minha opinião. Isso é meio suspeito, assim, de falar, porque lá em Belo Horizonte, na comunidade... Dependendo do que for, eu, André, não vejo problema, não. Eu também não. Dependendo do que for, esse estudo não vejo problema. Nós tínhamos um fórum teológico que a gente sempre gostava de mesclar. Então, trazíamos um padre, trazíamos um bispo anglicano, trazíamos várias vertentes evangélicas, que às vezes, temos conflitos entre a igreja evangélica, muito maior que os conflitos católicos. Tirando as velas e as coisas dos caras lá, algumas coisas... Parte da doutrina é a mesma, a Bíblia é a mesma. Tipo assim, o cara deixando essas coisas, o pastor Carlos, meu pastor, outro dia esteve pregando na igreja católica em frente à nossa igreja. E foi interessante, porque depois a gente falou para o cara, né, pô, para de bater esse sino aí na hora do nosso culto aí, para quebrar o galho. Mas parece que renovou o padre lá, ele te vai pregar na hora da pregação, bate o sino, cara. Então, a gente está precisando pregar lá de novo para ver se está vendo isso. Mas você vê isso como, talvez, cria pontes. É, cara, pontes, assim... Porque algumas pessoas falam, ah, ecumenismo, não sei, acho que o Marcelo vai ser totalmente contrário a isso, pelo que eu conheço dele, mas, enfim... André, eu vou para a Bíblia, eu não sou contra, acho que a Bíblia é contra. Porque o reino de... de novo, o evangelho é inegociável. Eu não posso trazer um teólogo, um padre, um rabino, sei lá, um pai de santo. Por que padre? Então, tá bom, a gente, às vezes, fala, ah, um padre, tudo bem, porque é mais light. Vamos trazer, então, um pai de santo, então, um babalorixá, para ir na nossa igreja. Não, babalorixá não, mas calma aí, querido. Os princípios são os mesmos. Nós... existem diferenciações de fé. Porque a igreja... ah, mas algumas coisas aí estão em concordância conosco. O quê? O que pauta a igreja católica não é a Bíblia, é a tradição. O que pauta a igreja católica são os ensinamentos da tradição. O que a tradição diz, e Jesus disse assim, quem crê em mim, como dizem as santas escrituras, e não a tradição, a fé católica, 99%, é baseada na tradição. Aí o cara vai pregar o quê? Sobre transsubstanciação, sobre purgatório. Ou seja, Paulo, ele expulsou da igreja, de dentro da igreja, alguns que traziam doutrinas contraditórias. Ele expulsou de dentro da igreja primitiva aqueles que vinham tentando contaminar a igreja com princípios que não eram dados pela vontade de Deus. Então, e comunhão a... ah, mas eles... ah, também eu amo os católicos. Os católicos são pessoas de bem, fazem excelentes trabalhos sociais, mas quando chega no aspecto da mensagem, a minha mensagem não é a mesma mensagem da igreja católica. O meu salvador não é o mesmo salvador da igreja católica. O meu mediador não há unidade, não tem unidade. A igreja evangélica, por exemplo, se é um batista, aqui nós temos o pastor batista, o princípio da tradição, do pentecostalismo, amém, isso aí são questões vertentes teológicas que podem muito bem ser acomodadas e entendidas. Agora, o adventista guarda o sábado, é pecado guardar o sábado? Não vejo como pecado. Agora, não guardar também não vejo. Agora, ali existe questões... Pecado é não ir para o culto no domingo. É, isso. Nós estamos brincando. Agora, ali existem questões que a Bíblia abomina, pessoal. É idolatria. Idolatria é um pecado abominável aos olhos de Deus. Eu não posso trazer para dentro da nossa igreja alguém que vai trazer uma palavra que contraria os princípios místicos. Não, não, não necessariamente a palavra dele vai contrariar. Isso que eu estou falando. Se ele vai para um local, assim como um pastor evangélico, vai para uma igreja católica, quando é convidado, às vezes, coisas, ele não vai chegar lá e dizer, está vendo isso aqui? Ele tem a ética de entender. Esse ambiente é assim, então eu vou falar no que eles concordam. Até porque a gente precisa ser um pouco coerente aqui. E a própria igreja católica, assim, mudou muito. Mudou? Muito. Se você um dia ouviu o discurso, por exemplo, eu não quero defender, porque eu não estou aqui a defender nem A nem B. O padre Jonas, quando ele fala, existem alas da igreja católica, por exemplo, que não defendem imagens, nem velas, nem nada disso. Que estão um pouco até aprisionadas dentro de um conceito maior. Então existe uma mudança lá, existe uma mudança lá. Como dentro de nós existem igrejas crentes, aí, dando banho de sal grosso nos outros, que me lembra, me lembra muito centro de Macumba. O que seria pior? Um líder de lá ou um líder de cá? Eu não sei o que é pior. O que a gente precisa é ter a ética, a ética de fazer uma análise. Por exemplo, no nosso caso, quando fomos lá pregar na igreja católica, meu pastor foi lá pregar na igreja católica, ele respeitou, ele não quebrou. E isso é muito legal, porque isso funciona tanto para ir na igreja católica, eu sou um ministro itinerante. Eu vou numa Assembleia de Deus, já estive lá em Belém, vou na Batista, vou, se me chamar, em qualquer lugar eu vou. Aí muitos amigos meus falam assim, cara, como é que você consegue? Simples. Eu tenho uma ética. Qual ética? Eu não estou aqui para lançar fundamento na igreja de ninguém. Eu acho que o Espírito Santo já tem trabalhado na vida daquele pastor, daquele líder, já tem levado os fundamentos. Eu estou ali indo pregar o evangelho de Jesus Cristo, a cruz de Cristo, a palavra de Deus. Pronto, sem ferir os princípios daquela liderança, sem ferir o modelo que aquela igreja está sendo direcionada pelo Senhor. Então, por exemplo, eu tenho que viver ética praticamente todo final de semana. E o princípio de uma ética é respeitar os valores daquela liderança local. Olha, eu disse o seguinte, eu fui pastor no interior do Amazonas, e lá eu tive, era a única igreja que tinha, uma igreja católica que não tinha padre. Ele ia lá a cada dois meses. Eu almoçava com ele, quando ele vinha, sentava com minha família, eu não almoçava. Agora, confesso a você, eu teria dificuldade, né? Porque uma coisa, eu ir na igreja católica, claro, eu tenho que saber, se eu sou convidado para ir lá, para dar uma palestra, com certeza eu acho que na missa, porque na missa eu acho que não tem nem como a gente, alguém me convidava para ir para uma missa pregar, eu acho que se foi lá, acho que não foi missa, foi alguma reunião, foi algum momento de seminário, certo? Encontro de casais, uma palavra familiar, tudo bem, é uma palavra genérica. O pastor aí na missa, eu não consigo nem ver como é que encaixa isso. Ele foi e pregou lá. Na missa mesmo? Ele pregou lá. Porque a missa já tem a própria homilia, a homilia já vem pronta. Ele pregou lá, pregação sobre família. Ok, eu digo o seguinte, quando você, eu, pastor, eu vou para uma missa, tudo bem, eu vou pregar sobre família, ok, eu vou lá, prego família, aquela coisa todinha. Agora, eu fico pensando, imagino, bom, eu fui convidado. Primeira coisa, eu fui convidado, então eu vou se eu quero, se eu quiser ir. E também vou partir do pressuposto que eu convido ou não o padre para vir à igreja, mas tudo bem. Agora, eu fico imaginando, quando eu vou para um lugar desse, eu vou pregar. Agora, eu vejo como é que eu consegui, eu estou tentando entender agora aqui, como é que eu vou lá e agora eu vou ver um padre vir na igreja, com toda a ética que o padre tenha, que ele pode ter, mas o linguajado, ele pode estar mudando a liturgia, a igreja católica hoje, alguns conceitos, atenção, conceitos da igreja católica, não como doutrina, mas alguns conceitos que ela tem, porque a doutrina dela continua a buscar através de Maria, isso aí eles não vão mudar nunca. Não é à toa que é dogma. É, os dogmas, isso aí eles não vão mudar nunca, não tem jeito. Aí você imagina, o padre vir agora na igreja lá e começar a pregar, que para você chegar até Jesus através de Maria, eu quero convocar vocês agora, porque eu não sei, eu não sei se ele vai pregar isso, mas eu fico imaginando, ele pode querer pregar, como é que eu vou perante a igreja, como é que vai comportar-se a igreja, como é que, é difícil eu dizer assim, que eu aceitaria, talvez a partir de agora, que eu não tinha tentado para isso, eu vou repensar, porque é difícil. Olha, eu vou dar um exemplo para você, eu fui convidado outro dia para fazer um casamento, e os caras não eram cristãos, e o casamento era num boteco, aqui em Piedade, boteco do samba. E aí eu pedi uma coisa só, eu falei assim, eu quero pedir uma coisa, eu fui lá no boteco, dei um olhado, vi um monte de imagens, eu falei assim, eu quero que vocês cubram essas imagens. Foi muito bonito, porque descobriram a imagem, e quando foi a hora da semana, parou o pagode, eu percebo, pastor, que nós precisamos estar atentos às oportunidades. E a minha existência está em, sabe, atender o chamado de Deus para a minha vida, e é um chamado de salvação. Se a gente tem esse entendimento, a gente vai. Perceber também, Luciano, que às vezes vai ser uma questão de experiência particular. De experiência particular. Deixa eu só concluir, eu fui, rapaz, fiz o casamento, quando eu falei assim, eu queria chamá-los para orar, aqueles senhores do samba, com aqueles chapéus, aquelas sandálias, porque o sambista tem uma característica, eles se levantaram, botaram o chapéu, porque eles não colocam o chapéu no peito para qualquer pessoa, eles só colocam para que eles respeitem. E eles com o chapéu no peito, e eu fiz uma oração do Pai Nosso com eles, fiz uma aclamação de Jesus, muitos choraram, no final, eu e minha esposa ainda falamos do amor de Deus para alguns em particular. Então, eu acho, é a igreja católica, seja onde for, se eu tiver a oportunidade de ir sem ferir e pregar, porque o evangelho, você pode pregar o evangelho da salvação, da transformação, sem ferir nada. E depois que o Espírito penetra no coração daquela pessoa, cara, ele vai quebrar com os dogmas, ele vai quebrar com tudo, Deus vai fazer a obra, eu creio nisso. Só um detalhe, nós estamos tratando agora uma coisa, atenção, uma coisa é você ir em qualquer lugar para pregar o evangelho. Outra coisa, primeiro, eu acho que não é a mesma coisa, uma coisa é você ir em qualquer lugar, porque, por exemplo, em Manaus, eu fui pastor de uma igreja, o pessoal está me ouvindo, o Tomila sabe, num pastor de uma igreja em que a gente tinha, na frente da igreja, um, ainda existe até hoje, é um prostíbulo, um bar, que funcionava lá, direto. E eram inimigos da igreja, porque o carro parava, era a maior dificuldade. E eu, um dia, resolvi e fui lá, um sábado, conheci o senhor lá, conversei com ele, sentei com ele, e ele é DJ daquela música, eu não sou cachorro, não, sabe aquelas músicas? Conversei com o Seresto, e eu pedi um pavô para ele, eu queria fazer um culto na rua, e ele ficava na esquina da rua lá, eu queria fazer um culto ali todos os sábados com os jovens. Aí disse, não, desculpe, um sábado sim, um sábado não. E eu fui conversar com ele. O que aconteceu? Ele forneceu toda a energia, forneceu tudo, nós começamos a fazer um culto na frente daquele local lá, aí um dia, se tornei amigo dele, da igreja, certo? Agora, não é por isso, que se ele chegasse para me dizer assim, pastor, agora eu quero ir lá na sua igreja, eu quero fazer o que eu faço aqui de pagode, aqui meia hora. Mas a gente também não está falando disso. Não, eu quero entender aqui, para a gente ver, né? Porque uma coisa é a gente ir no lugar a pregar o evangelho, como você fez no samba. Agora, quando nós estávamos tratando agora, é você ir na igreja pregar, e depois ele vir pregar na tua igreja. Não, mas a gente estava falando, o que eu coloquei é que o meu pastor foi lá pregar o evangelho. Ok. Aí eu estou dizendo que eu não acho errado, a gente ir em qualquer lugar, realmente. Mas aí, pastor, vamos rápido, depois a gente volta, mas para a gente entender como ética também, pode ser um negócio absoluto, mas não necessariamente também. Por exemplo, tem alguns pastores que nos assistem e tudo, que até de você receber um padre na sua casa, e ser amigo dele e o pessoal sair com ele, já é um negócio inaceitável. É radicalismo, né? Exatamente. Até que ponto essa ética? Mas vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta, agora vamos falar ética entre nós mesmos. Crescente o número de evangélicos no Brasil, toda hora, eu acredito, igrejas têm que ser abertas mesmo, para acolher pessoas, mas como é que é a escolha disso? Às vezes existem ruas que têm três igrejas lado a lado. É antiético ter igrejas uma na frente do outro, em um local que já está super saturado de igrejas, tem que ter um respeito, tem que antes de talvez abrir uma igreja num bairro, conversar com os pastores que lá estão, para informar. Existe uma ética entre os pastores e denominações? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.